Mete na barriga, quer nocaute? Queima, queima! Queima! Puta! Queima! Queima! Vai lá! Lá vai o astro! Vai lá! Nossa! Meu Deus do céu! Agora é gol! Agora é gol! Agora eu falto! Tô gostoso da água, velho! É doido! É doido! É doido! Olha aqui! É doido! Pera aí, pera aí! Pera aí! A menina quer pressão, então Cabecinha, 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 tudo Cabecinha, 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 tudo Vai É o pai, é bem loutinho É bem loutinho Paulo Nunes Olha o grilo Dedica aí a namoradinha, pô Botar no YouTube, ah Ai Filma aí Eu não sei Pênis, 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 eu filmei tudo Traga aí Tijão mesmo, pênis Um... Tijão mesmo 하고 Tchau, tchau.